Uma foto de família! Que galinha! Da frente! Da frente! Da frente! Uma foto de família! Uma foto de família! Alô, Xande! Alô, Xande! Alô, tá no tudo, no tudo! Já foi tudo essa! Mãe, ele é tudo que eu sou! Vai até jogando! Vem, Xande! Vem, Xande! Eu vou chorar! A viva de saudade Faz arrepiar A viva de saudade Uma foto de família! Cabeça a viva! Vem, Xande! Vem, Xande! Vem, Xande! Eu vou chorar! Vem, Xande! Vem, Xande! Vem! Vem, Xande! Vem, Xande! Vem, Xande! Vem, Xande! Vem, Xande! Eu vou chorar! Vem, Xande! Mano da França Minami Barranco morreu! É minha mamãe, Zé! Tá superando a vida! É aniversário da menina aqui, ó! Vinha! Estavas com quem morreu! Vou lembrar Minha رjaim Eu vou guardar Eu não vejo maracal otionalfune Nesta noite paulads de goigan trecho e blanca Eu vou lembrar De um pé de maracal Na parede de uma foto com meu irmão Música